E aí chegou o puxarrinho mano ele não é branco 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 ele é amarelado e tá filhotão mano boqueirão monstro e acabou que era grandona ele aí ó ó ó passarinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele é branco chefe ele é bem branco ele você tem que ver O certo é você ver pessoalmente chefe Tem uns pits em cima da cabeça E aí E aí Tchau, tchau.